Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês, vou deixar o link aqui na descrição, esse Scheid 2013 a venda aqui na Kishimoto Rons. Vem comigo! O filme hoje é num Scheid, numa van 2013, super completa, com todo elétrico, escada, porta pequena, cozinha externa, escada no bagageiro traseiro, máquina de lavar. Conhecendo a parte interna, lembrando que ele tem placa solar, acomodam bem um casal, mas é documentado para quatro pessoas, aqui a dinete que transforma numa cama, a cozinha, o banheiro separado com box super amplo, aqui a parte do quarto com cama comprido, ar condicionado split, aqui o lavabo, ótima opção para quem quer comprar um carro com ótimo custo benefício. E aí